Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Hoje é dia 27 de setembro, dia de São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo, 1581 a 1660, nascido na França, perto dos Pirineus, foi sacerdote aos 19 anos. Como pároco, dedicou-se aos prisioneiros como capelão e era apóstolo da caridade entre os pobres, doentes e sofredores. Dedicou-se à evangelização das populações rurais. No rastro de seu exemplo, se formaram sacerdotes, religiosos e leigos, que foram os animadores da igreja na França. A sua voz se fez intérprete dos direitos dos humildes junto aos poderosos. Promoveu uma forma simples e popular de evangelização. Fundou os padres da missão, Lazaristas, e junto com Santa Luísa de Marilaque, as filhas da caridade. São Vicente, rogai por nós. Também nessa experiência da palavra, queremos ouvir o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 46 a 50. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes, Quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus, Mestre, Vimos um homem que expulsa demônios em teu nome. Mas nós o proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe, Não o proibais, pois quem não está contra vós, está a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez, a palavra de Deus nos ensina Que aquele que entre vós for o menor, esse será o maior. Às vezes nós estamos como os discípulos de Jesus naquele tempo, discutindo coisas supérfluas. O Evangelho de hoje trata de um assunto que nunca sai da moda. A vaidade, o orgulho, a avareza. Ou seja, dos sete pecados capitais que se toma no desejo de ser grande. O desejo de se sentir importante É um dos mais primitivos desejos do ser humano. Aliás, o ditado popular diz que o coração do homem é insaciável de ambições. Quanto mais tem, mais quer. Diferentemente da nossa maneira de pensar, olhar e ver humanos, Jesus nunca olha para uma pessoa. Mas sempre olha através da pessoa. Quando olhamos para alguém, não percebemos o que aquela pessoa está passando, pensando, sentindo. Isso nós só conseguimos saber quando nos anulamos e nos colocamos no lugar da outra pessoa. Jesus foi então o maior de todos os psicólogos que já existiu. Ele sondava o coração e era capaz de ser aquela pessoa. Na passagem de hoje, ele sondou o coração dos discípulos e goze que eles se perguntavam quem dentre os doze seria o maior. Eles eram humanos como nós e dentro do grupo procuravam uma posição de destaque. Observe que Jesus não coloca todos no mesmo patamar. Jesus admite que haja a possibilidade de alguém ser maior que os outros. Existe uma hierarquia no reino dos céus. Mas essa hierarquia é o inverso da nossa. Aqui neste mundo, quanto maior for a sua posição, mais inacessível você se torna. Na hierarquia de Jesus, quanto mais acessível você for, maior a sua posição. Viu como inverte duplamente? Neste mundo, você cresce e se torna inacessível. No reino dos céus, você se torna acessível e cresce. Quando as pessoas assustam e resistem falar com você, significa que algo está errado. O primeiro passo é assumir. Se você não assumir, não vai conseguir nem passar para o segundo passo. Descobrir o porquê. A maioria das pessoas quer interagir mais. Ter mais e melhores amigos. Mas só o farão se encontrarem em abertura no seu coração. E isto pode ser na forma de um sorriso. Uma brincadeira. Ou até em você saber o nome da pessoa e chamá-la pelo nome. Esse já é o terceiro passo. Abrir-se. Em pouco tempo, você já vai ser tão solicitado que não vai dar nem conta de tanta responsabilidade. Que a gente possa ser como criança. A criança como símbolo e modelo de humildade, de exclusão do reino dos céus. Somos chamados a viver dedicados ao serviço, sem pretensões, ao poder e privilégios. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.